O Ministério de Minas e Energia autorizou a contratação emergencial de geração de energia elétrica no Amapá. O Estado sofreu um apagão depois de um incêndio em uma das principais subestações da região. O governo federal está apoiando o restabelecimento da energia no Estado. Vamos conversar sobre esse assunto então com o repórter Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, essa autorização para a contratação emergencial de geração de energia elétrica no Amapá será válida por 180 dias. Só a Eletrobras anunciou inicialmente a contratação de 40 megawatts. O governo federal também reconheceu a situação de emergência no Estado. Além disso, aviões da FAB já transportaram para Macapá seis geradores de energia. Dois deles chegaram na madrugada deste domingo para reforçar a distribuição de água na cidade de Santana, segundo a maior do Estado, já que o incêndio, o apagão, também prejudicou o fornecimento desse serviço à distribuição de água. No sábado foram concluídos os reparos em um dos transformadores da subestação. E com isso, o sistema elétrico do Amapá já voltou a ser interligado ao sistema nacional. A energia já foi restabelecida em bais da capital e outras localidades no Estado. E além dos geradores, navios da Marinha e aviões da Força Aérea também chegam a Macapá, trazendo combustíveis, profissionais de saúde e alimentos. As ações fazem parte da Operação Amapá do Ministério da Defesa, em apoio às ações decorrentes para minimizar as questões da falta de energia no Estado. Vamos conferir mais detalhes na reportagem. Os aviões da FAB já transportaram para Macapá seis geradores. Também foram entregues cerca de 29 toneladas de material. Neste domingo, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez uma visita técnica à subestação de Laranjal do Jari, da empresa Linhas Macapá de Transporte e Energia, para acompanhar as ações de restabelecimento total da eletricidade. Ontem, o ministro também esteve na subestação da empresa Isolux, que foi atingida pelo incêndio. O governo federal já autorizou a contratação emergencial de geração de energia elétrica no Amapá por até 180 dias. O abastecimento de energia está sendo restaurado em toda a região. Hoje, domingo, 76% da carga está sendo atendida. E com os geradores que chegarão a partir de segunda-feira, toda essa energia será restaurada até 100% gradualmente.